Olá meus amores, tudo bom? Então hoje estou aqui para fazer um videozinho de cabelo e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para enrolar os meus cabelinhos, qual o aparelho que eu uso e enfim, como é que eu faço agora com o Mega, tá? Não tem muito segredo, acho até que já fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso, não muda muito, mas como vocês estão me pedindo muito, agora que eu estou com o cabelo novo, né? Já nem é tão mais novo assim, mas eu vim fazer o vídeo e eu estou amando deixar meu cabelo assim ondulado nesse estilo com ele longo, mas também fica muito bonito para curto, tá? Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo, o aparelho é da Bote e vocês encontram lá na loja Sereja Flor, tá bom? Então é isso, vamos lá! Então amores, eu vou começar penteando meu cabelo, na verdade já pentei ele, né? Eu lavei ele ontem, tá? E sequei com o secador normal, sem fazer escova, porque hoje eu já pretendia enrolar e fazer esse vídeo para vocês, tá? Eu usei um shampoo normal, comum, nada de especial, para dizer para vocês, ai, o shampoo vai interferir? Acredito que não, tá? A única coisa que eu indico para vocês, para que o cacho dure mais, é usar pouco condicionador, tá? Usar pouco condicionador para o teu cabelo não ficar tão macio, tão hidratado, ficar mais sequinho mesmo, para ele segurar mais, tá? Eu vou usar um sprayzinho aqui, que ele é protetor térmico no meu cabelo, esse sprayzinho aqui é da Charmin, da Klass, então eu vou usar ele aqui, em toda a extensão onde eu vou fazer, né? E aí pentear de novo, pentear, pentear mil vezes, e aí como é que eu estou fazendo agora? Antes eu dividi o meu cabelo em dois, então eu dividi aqui e fazia a primeira parte de baixo e a parte de cima depois. Como o meu cabelo, ele já está dividido, vamos dizer assim, porque eu tenho o mega que é comprido e o meu cabelo que é curto, então eu prefiro fazer tudo junto para que ele se misture mais e fique um efeito mais natural, tá? Senão eu acabo misturando a parte natural do cabelo de cima, fica um tipo de cacho e depois embaixo os outros cachos, então eu prefiro fazer tudo junto, que é uma forma bem mais fácil e até mais rápida, para esse efeito assim, ondulado natural. Então o que eu faço? Eu vou dividir somente em dois aqui, pego duas partes do meu cabelo, separo aqui e eu vou fazendo as partes por trás do cabelo. Eu vou usar hoje esse daqui, que é o 32-32, ele é o mais grosso da Bote, ele já está ligado e ele é bem quente, tá gente? Ele chega até 230 graus, se eu não me engano, ele é um aparelhinho bivolt e eu já tenho ele há anos, ele tem esse cabo giratório, é ótimo, nunca estragou, nunca deu problema, Eu indico muito para todo mundo esse produto aqui, esse aparelho, né? Existem também os menores, eu até peguei aqui, esse é o 18 alguma coisa, ele é mais grossinho aqui e mais fininho aqui. Esse daqui deixa um cacho um pouquinho mais elaborado, então quando eu vou para uma festa, um evento social, eu gosto muito de fazer com ele. Eu posso fazer aqui um vídeo outro dia, se vocês quiserem, já comentem aqui que eu trago para vocês. Mas para o dia a dia, para gravar vídeos e tal, eu prefiro esse daqui, tá bom? Então ele já está ligado, ele vem com uma luva para você não queimar a sua mão, mas eu já sou tão acostumada a fazer que eu já nem uso mais a luva, tá? Mas é bom usar quem está usando pelas primeiras vezes, que ele realmente queima, tá? Eu tenho uns queimadinhos assim, de vez em quando eu me encosto, mas não é indicado fazer sem a luva, tá gente? Deixa eu puxar aqui no espelho. Então eu estou com o meu cabelinho natural, é esse aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui. Então eu procuro sempre fazer bem misturadinho, tá? Eu começo pegando as mechas de trás do cabelo, então no caso, ó, peguei aqui uma mecha de trás. Eu não diferencio sendo o mega ou sendo o cabelo natural, se vim as duas juntas, eu não me importo, tá? Eu só fico penteando bastante. Ó, tanto que aqui está o natural, tá vendo? E aqui está o mega, então vai os dois juntos mesmo para realmente juntar. Você tem que sempre segurar uma mão, a mecha do cabelo, a mão do lado do cabelo que vocês estão fazendo. Por exemplo, não fazer assim ao contrário, tá? Essa mão, desse cabelo, desse lado e o cabinho virado para dentro, tá? Eu encosto aqui e faço o enrolado, ó, por trás do aparelho. E aí eu estou chegando mais na raiz aqui, na parte baixa do cabelo e na parte alta eu não chego na raiz, eu faço só nas pontas, tá? Para ele ficar mais o efeito nas pontas mesmo. Aí eu espero, eu conto bem rapidinho, até 50 mais ou menos, tá? Eu conto bem rapidinho e daí eu solto. É para mim o suficiente para fixar, o cacho ficar bonito e fixar por bastante tempo, tá? Ó, então já fiz aqui o primeiro. Esse aparelho é o único, o único no mundo. No mundo não sei, né? Porque eu não testei todos do mundo. Mas de todos que eu já testei, esse é o único aparelho que faz com que o cacho dure no meu cabelo, tá bom? Independente sendo mega ou sendo natural, porque quando eu tinha meu cabelo natural eu usava ele e fixava da mesma forma, tá? Meu cabelo ele não é dos mais lisos do mundo, então eu acredito que isso interfira também. Mas se você tem o cabelo muito lisinho, a dica é você passar um fixador sempre antes, um mousse, alguma coisa assim. E ó, agora eu já peguei uma mecha mais aqui de cima e fiz também. E daí eu espero lá alguns segundos para soltar ele. Faço aqui até o finalzinho mais ou menos. Ele já diferenciou ali o que é meu cabelo e o que é o mega. E daí assim, gente, vou pegando e vou fazendo, sabe? As mechas não podem ser muito grossas, senão ele não fixa tanto, tipo, não define tanto o cacho. Então as mechas elas têm que ter mais ou menos o tamanho de um dedo, a espessura de um dedo, talvez um pouquinho mais. E ó, o que eu falei que ele tem que ser por trás, você coloca aqui, o cabelo fica embaixo e você faz por trás, tá? O errado é você fazer isso aqui, ó, tá? Você vai fazer isso só lá do outro lado que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, é tudo para trás e eu vou fazer aqui, agora eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo e daí quando eu for para o outro lado eu explico como fazer do outro lado, tá bom? Ó, gente, eu já estou terminando aqui, ó, agora eu vou fazer mais na parte da frente, né? Na parte de cima do cabelo também, então eu não venho aqui de cima, eu já venho mais aqui de baixo, ó, e pego mais a pontinha do cabelo. A parte final, ó, dou umas três voltas, mais ou menos, quatro voltas, para que ele fique mais na parte de baixo mesmo, daí ele encaixe melhor. Ele fica aqui assim, ó, ele pega o final do meu cabelo natural. Olha só, então, já fiz esse lado aqui, tá? Eu vou deixar ainda, ele não vou soltar ainda, tá? Quero que ele fique mais definidinho. E agora eu vou fazer desse lado, então daí eu pego todo o restante do cabelo que ficou, né, gente? Pentear aqui de novo. Eu tenho mais cabelo desse lado, sempre o volume de cabelo maior fica desse lado, é engraçado isso, mas todo mundo geralmente tem, né? Então desse lado eu fiz assim, desse outro lado agora eu tenho que fazer assim, tá? É o treinamento também, coordenação. Ó, já vou começar a pegar a mechinha aqui de trás. Ó, então cabo para frente e enrolado por trás. E aí, mesma coisinha, né? Não tem muito segredo. Eu gosto de deixar a minha mão apoiada na cabeça, ó. Essa minha mão aqui, que está segurando o cabo, apoiada na cabeça. Aí assim você não cansa tanto. É só descobrir o jeitinho de fazer que depois, nossa, fica muito fácil. E aí eu vou pegando aleatoriamente as mechinhas, como eu falei para vocês. Ó, deixa a mão aqui apoiadinha na cabeça e faz. Ó, gente, estou chegando aqui no início, tá? E quando eu chego aqui, geralmente eu deixo um pouquinho menos de tempo do que eu deixo no restante, porque eu não gosto que fique tão definido as ondas aqui na frente, tá? Então a metade mais ou menos do tempo que eu deixo no cabelo todo, eu deixo aqui na frente. Fica um efeito bem natural mesmo. E aqui ainda dou umas puxadinhas assim no final, ó. Aí agora sim, tá pronto. Então essas ficam umas ondas, eu confiro sempre atrás para ver se não ficou nenhum ponto sem fazer. Ó, vou lá olhar no espelho e eu vi que aqui atrás dá para eu definir melhor. Que é uma mecha bem de trás, para ficar um efeito legal. E essa daqui também. Agora sim, vou começar a soltar ele. Olha só, deixa eu virar para vocês verem como que ele fica. Fica lindo, né? Nossa! Eu amo! Vou dar umas batidas assim, não vou abrir tanto ele agora. Vou deixar para depois que ele vai suavizando esse efeito e vai caindo sozinho com o tempo. Então, meus amores, é isso o vídeo de hoje, mostrando como que eu faço as ondas no meu cabelo. Se você tem mais ou menos cabelo, você pode ajeitar da forma que você quer, deixar ele com mais volume, fazendo um pouco mais próximo da raiz. Mas eu acho que assim fica tão natural, tão lindo. Também dá para passar spray fixador depois, para prolongar o efeito. Mas no meu cabelo eu não uso nada, tá? E ele dura isso daqui até a próxima lavagem. É claro que amanhã ele vai estar só umas ondinhas assim, mas mesmo penteando ele ainda fica as ondas, porque ele é muito bom esse aparelho aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de me acompanhar lá pelo Instagram. Dá o like no vídeo, vocês já sabem, e se inscreve no canal também, né? Então é isso. Um super beijo e até o próximo então. Tchau!